Depois temos a única curta feita em stop motion, que tem um nome extremamente engraçado. Uma avestruz disse-me que o mundo era falso e eu acho que acredito. Um bocado random, eu sei. Este projeto é realizado por Lincoln Pendragon e é australiano. Nesta curta nós acompanhamos um rapaz que trabalha em televendas a vender torradeiras quando ele é confrontado por uma avestruz falante que lhe diz que o mundo é falso. Que ele na verdade está a viver numa animação de stop motion. Então este rapaz tem a missão de largar as suas vendas de torradeiras e convencer todos os seus colegas que vivem num mundo aterrorizante onde os seus movimentos são controlados por mãos gigantes. Sim, isto é sinopse do projeto. Eu não o encontrei lá nenhum, eu estou super curiosa para ver. Se souberem onde é que podemos ver esta curta, por favor, ponham aqui em baixo.